Contra todos extremos Nada, eu falava que você tem que tirar os direitos autorais, mano Tem que ficar dos direitos autorais, ele corta o alcance do seu canal Nossa, eu tô bugado Ai Aí, ah não, para, o cara escolheu dentro dessa casa Ah, para, mano, que bagulho esse que você tá atrás do jogo Oh, essas armas brilham Aquelas armas lendárias Mano, que porra é essa, mano Ah, para, mano, que mentira Nossa Nossa Vou, 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 vou continuar no jogo, agora eu mudei Vou, 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 about a Thiago Damn Esse joga qual é qual é é que off do it mobile O que é isso? O que é isso?